Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, como vocês gostam de me ver sofrendo, a gente vai reagir mais uma vez a modelos fazendo valer. Mas antes, eu já quero aproveitar pra mostrar pra vocês a camiseta que eu tô hoje. Essa camiseta é da minha marca. Se você tem interesse em adquirir camisetas que tem tudo a ver com dança, é só clicar no link que tá na descrição e acessar. Temos quatro estampas diferentes de tamanhos que vão desde o PP até o 4GG. Então corre, acessa já o link e faça você também parte do time. Falta técnica. Bom, como vocês sabem, eu pego essas imagens do Instagram do Models do Embalé. Eles fazem um serviço muito engraçado e um pouco triste, né? Que é de ir postando essas propagandas que a gente vê por aí de modelos fazendo valer. E hoje a gente vai reagir a alguns aqui juntos. Vamos começar com essa imagem que é a cara do verão. Bem praia, sim. Temos aqui uma modelo lindíssima, linda mesmo, na praia. Apoiada em uma cadeira. Com um vestido balãozinho. E sapatilhas de ponta branca. É claro, o bigodão da sapatilha pra fora. O bigode tá lá, ó, gigante, pra fora. Além da sapatilha tá amarrada até lá em cima, com este belo laço, sabe? Tal qual um presente, sabe? Parecendo uma embalagem de presente. Temos, além disso, o toque do quê? Do bigodinho da sapatilha ali, ó. Apontando. Alegria. Ela apoiada aqui na cadeira, né? Pra tentar subir na ponta. Falhou mesmo assim. Mais uma vez declarando que isso não é culpa do modelo, né? Pra que escalar uma modelo pra fazer negócio de balé? Porque ele chama uma marmarina. Eu não sei também. Nada contra modelo, em específico. E sim contra a marca que fez essas fotos. Porque ficou uma bota. Aí agora tem que ter uma coisa, né? Mais sensual, assim. Então aí ela tá sentadinha. Uma coisa mais... Ui, sou uma garota, uma bailarina. E aí a sapatilha amarradona. Gente, pra que a sapatilha? De verdade, eu não... É isso que me pega. Pra que a sapatilha? Essa foto ficaria muito melhor se ela não tivesse de sapatilha. Qual que é o conceito? Eu não consigo compreender. Eu não entendo pra quê. Tipo assim, não tem pra quê. Vamos pro próximo. Que a gente ainda começou leve. Eu deixei alguns piores mais pra frente. Aqui já fudeu. Aqui já ferrou. Temos aqui... Eu não sei o que era pra ser, né? Mas uma coisa meio odilhodete, eu acho. Porque tá uma de branca, outra tá de preto. E aí eu fico me perguntando. Tipo assim, essa propaganda é do quê? É da roupa? Porque, tipo assim, eu só consigo olhar. Pra sapatilha ridícula. Eu acho que isso é uma apologia a... Elas estão com as pernas amarradas. Como é que ela... Tipo assim, amarrou as duas pernas junto. Gente. Fala a verdade pra mim. Não parece aquelas cenas de filme. Que a pessoa, tipo, essa... Eles amarram a mão atrás, assim. E amarram as duas pernas pra pessoa não fugir. Faltou só a fita na boca dela pra ser, claramente, uma apologia a... O crime de sequestro. Tipo assim... Não tem outra... Outra... Outra explicação. Não tem. É claro que tem uma ação. Porque não basta amarrar as duas pernas com a fita da sapatilha. Tem que ter uma ação, sabe? Não pode deixar escapar o lação. Ah, agora desamarrou, ó. Amarrou num pé só. E aí elas estão sentadas no piano. Imagina, você chega pra fazer aula e em vez do pianista tem essas pessoas sentadas aí em cima do piano. O que que você faz, hein? Dois reais é um pianista misterioso. Por quê? Gente, já tava ruim o suficiente. Não precisa colocar a mulher ajoelhada empinando a bunda. Já tava ruim o suficiente. Eu não precisava de mais isso pra odiar esse ensaio. Não precisava. Vocês já tinham conseguido me irritar. Não precisava de mais essa. Olha lá. Eu vou respirar que ainda tem muita coisa pela frente pra vir por aí. Bom, essa foto tá na Shein. Shein. Não sei. Não sei como fala. Eu falo Shein. Você tá falando errado. Problema. É claro, quando eu vou dormir, o que eu tô buscando? Eu tô buscando conforto, beleza, da camisola e tal. E o conforto, é claro, de dormir com uma sapatilha de ponta no meu pé. Entende? Que tipo assim não faz sentido nenhum. É isso. Uma camisola, a sapatilha amarrada desse jeito ridículo. O lação na panturrilha. E, obviamente, o bigodinho pra fora pra dar o toque final, assim. Parabéns. E, mais uma vez, isso não é culpa da modelo, tá? Vocês depois não ficam vindo me cancelar falando que eu tô falando mal de modelo. Não, não tô falando mal das modelos. Falando mal da marca. Falando mal da ideia. De quem teve essa ideia. Quem aprovou essa ideia. Não é possível que não teve uma pessoa que falou assim. Ai, gente. Acho que não faz muito sentido. Não é possível que não teve uma pessoa. Pois se não teve, essa pessoa agora tem. E sou eu falando aqui. Já tá feita a merda, né? Gente, me explica essa tendência de vender camisola, de ir dormir usando sapatilha de ponta. Eu não tô entendendo. Não tem nada a ver. Não tem. Não ajuda em nada. O lação de praxe. Nossa. Esse aqui. Que lindo. Que ensaio lindo. Eu amei. Uau. O vestido é belíssimo. Tipo assim, super conceito e tal. Belo. Aí eles estragam o ensaio. Colocam nela com essa sapatilha. Tipo, pra quê? Eu não consigo entender. O porquê, o pra quê, o como. Ela não consegue subir na ponta. E não é obrigação dela conseguir. Porque ela é modelo. Ela não é bailarina. Nossa senhora. O que que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho palavras. Esse aqui me surpreendeu. Eu tinha expectativas baixas, mas esse aqui conseguiu se superar. Meu Deus. Dá pra pôr um hambúrguer na mão dela, assim. E os pés, é claro. Estão lindos. Lindos. Pés lindos. Muito bem. Muito bem colocar. Às vezes eu me arrependo de passar pra próxima foto, sabe? Às vezes eu acho que eu devia encerrar o vídeo aqui. Não, tá ótimo. É isso, gente. Vamos ver a próxima. Nossa senhora. Ó o lação. Tava demorando. Tem um lação. O quê? Ai, eu tô dedê. Hum, que lindos. O que é isso? Apontando uma arma pra cima? Pois então, vou criticar. Modelo bolsômito. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Gente, pra dedê é assim. É desse jeitinho. Vocês não sabiam, não? Cada vez que eu aperto a tecla da setinha pra pular pra próxima foto, me dá um pesar no coração. Me bate um arrependimento, que é quase palpável, de tamanho sofrimento que me causa. Me bate um pesar, uma angústia, indignação, a língua amarga. E eu sigo fazendo isso. Ah, sim. Que legal. Por que que eu faço isso comigo mesma, gente? Eu não sei. Tipo assim, meu canal nem é monetizado. Por que que eu me coloco pra passar por essa? Por esse martírio. Por essa experiência extremamente desagradável. Pra quê? Pra entreter vocês. Novamente, não tá no box da sapatilha, porque eu vou começar, vocês completam. Ela é... E não é... Muito bem, classe. Nota 10. Vamos pra última. Respira fundo. Aperta a tecla, segura na mão de Deus e vai. Tô bem. Gente, eu não tô bem. O que que tá acontecendo? O que que está acontecendo? Fala, o que que tá acontecendo? Porque eu não sei. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, eu vou colocar um maiô de praia. E antes de entrar na piscina, eu vou ao banheiro. Mas antes de entrar na piscina, depois de ir ao banheiro, tem um passo indispensável. Passar protetor solar. Calçar essa patilha de ponta apoiada na privada. Eu tô tranquila, gente. Eu tô normal. Eu saí normal. Eu tô normal. Eu tô normal. Deus, porque me dá as batalhas mais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô bem tranquila. Foi um vídeo maravilhoso de reagir. Espero que vocês tenham se divertido. Porque eu tô com estresse pós-traumático. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Tchau.